Amigo, agora eu vou te mostrar como configurar e entrar na árvore de parâmetros do controlador Y39, entrar na árvore de parâmetros completa. Bem, esse controlador aqui que é utilizado para a câmara de congelados ou qualquer outro equipamento que você precise controlar, tanto a refrigeração, como o tempo e também de gelo, você tem à disposição um manual completo com 62 parâmetros. Porém, no manual desse componente só vem as configurações básicas, justamente para que você faça a utilização de forma fácil e simplificada. Agora, caso você queira baixar o manual e fazer todas as configurações de acordo com a necessidade, você precisa saber entrar na árvore de parâmetros e alterar cada ponto desse. Então, eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma bem rápida e simples. Então, vamos ao painel do controlador para fazer esses ajustes. Aqui é o controlador, que a gente vai mostrar aqui como fazer a configuração. Ele tem quatro teclas. O P você usa para poder entrar nos parâmetros, para poder utilizar ele como Enter também. O U para voltar e as teclas navegadoras para baixo e para cima, para você chegar até o parâmetro que você queira ou mudar o valor. E também tem algumas ações de auxílio rápido também, né? O acesso rápido a algumas coisas. Mas vamos aqui entrar e configurar os parâmetros que a gente deseja. Quando você pressiona a tecla P, para indicar que ela realmente está pressionada, vai ficar um pontinho aqui depois do último dígito, depois do 8. Então, vou pressionar por 5 segundos e vai ficar aceso aqui um LED indicando que eu estou pressionando. Após 5 segundos, vai entrar no primeiro parâmetro. Isso das configurações básicas que tem aberto. Para poder entrar nos parâmetros principais, você vai ter que colocar uma senha. Então, primeiro vamos entrar nos parâmetros básicos. Pressione P, 5 segundos, olha ali o dígito, a bolinha acesa. Vai entrar no primeiro parâmetro. Pronto. SLS, o primeiro parâmetro. Se eu navegar, vai mostrar os demais parâmetros e assim por diante. Agora, vou voltar para o SLS, que é o primeiro parâmetro. Chegando aqui no SLS, para entrar nas configurações completas, você vai precisar colocar uma senha. Você sobe até o TPP. Então, nesse ponto, você vai pressionar o Enter. Está aqui sem senha e você vai colocar uma senha. Vou colocar a senha 7. Coloquei agora Enter para confirmar. Confirmei. Agora já tem uma senha. Agora eu vou fazer o quê? Vou apertar a tecla U por 2 segundos para poder sair. Pronto. Agora sim, que já tem uma senha, você consegue acessar a árvore de parâmetros completa. Como é que você entra para alterar a árvore de parâmetros completas? Você vai pressionar a tecla P, tecla P por 5 segundos. Vai entrar no parâmetro. Aqui está pedindo a senha. Aqui você não vai entrar com a senha 7. Tá bom? Você vai entrar com a senha de segurança para abrir todos os parâmetros completos. Pressionei e a senha para entrar nos parâmetros completos é "-18". "-18", pressiono P. Agora sim, habilitou todos os parâmetros desse controlador. Olha só. Todos os parâmetros. Agora tem muito mais parâmetros. E vamos fazer até a configuração de algum parâmetro, né? Vou verificar aqui um parâmetro para a gente configurar. Vamos configurar, por exemplo, o final de degelo por temperatura. Então, o que eu vou colocar aqui, para terminar o degelo por temperatura, que é o DTE. Então, tudo que é D relacionado é degelo. Então, eu vou procurar aqui o DTE. DTE. Cadê o DTE? Pronto, achei. DTE. Pressionei e está aqui como 30 a temperatura para fim de degelo. Vamos dizer que eu queira configurar essa temperatura para terminar o degelo com a temperatura de 12 positivo. Isso é claro, com o meu sensor lá de degelo posicionado no local correto. Então, eu vou colocar como 12 aqui, ó. Temperatura para fim de degelo. E assim eu tenho muitas outras configurações que eu posso fazer na árvore de parâmetros completa. Prontinho. Modifiquei o DTE. E agora eu posso consultar o manual e ver o valor de cada configuração que eu vou precisar colocar. E assim você configura tudo o que você precisar para o seu controlador. Então, são 62 configurações aqui para que você pode fazer. E aí, para sair, você vai pressionar U. 2 segundos U. Você vai sair. Agora, uma dica extra. Vamos dizer que esse controlador já está configurado. Você precisa modificar as configurações. Não sabe quem fez, como fez. Ou não sabe a senha do controlador. E você quer voltar ele para as configurações básicas. Você vai resetar o controlador. E para resetar ele, apagar tudo, ficar com a configuração de fábrica, você vai pressionar a tecla P. Por 5 segundos. Até aparecer ali a senha. Solicitar a senha. Está solicitando a senha. Caso você queira entrar nas configurações, pressiona P. E bota a senha. Ou caso você queira resetar. Resetar. Você vai pressionar agora o P. Vai pedir a senha. E a senha para resetar os parâmetros de todos é uma senha mestra. É a senha menos 48. E vai resetar tudo. Pressionei P. E pronto. Resetando. Controlador resetou. E agora vai voltar sem senha, sem nada, para você fazer as configurações. Agora vai entrar somente o menu de configuração básico. Pressionei aqui o P para entrar na árvore de parâmetros. Foi sem senha. Normal. E agora eu altero o que eu quiser. Aqui eu altero o que eu quiser. Aqui nas configurações. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de salvar, compartilhar com os amigos. E agora você pode fazer a utilização do controlador Y39. E fazer a configuração completa. Lembrando, para baixar o manual completo. Você precisa entrar no site da Coel. E eu vou deixar aqui na descrição. Tanto o link facilitado para você baixar o manual completo. Como também o link para você fazer um treinamento completo do Y39. E adquirir até o seu certificado. Lá no portal Lab Coel. Tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E até mais dicas de configuração para a refrigeração comercial. E até mais dicas de configuração 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 comercial.